E aí, seres humanos, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje viemos enaltecer mais uma vez Rewaça com os seus sexys moments. Tem muitos sexys moments, vocês mandaram muitos sexys moments dela pra mim reagir, né? Pela presença, personalidade e ademais. E aqui estou eu. E semana que vem voltamos com a saga da videografia. Ainda faltam alguns clipes dos singles promocionais e um single oficial que é Jinga. Então vai rolar tudo aqui no canal. Espero que vocês tenham paciência porque vai. Vai rolar e depois que eu terminar os singles promocionais, vou fazer as performances ao vivo que eu tenho muitos links pra fazer. E depois, quem sabe, fazer a discografia do Mamamoo que nem eu faço com o BTS. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E se você tiver alguma sugestão de react, pode deixar aqui na barra de comentários. Então sem mais delongas, não sei se eu estou preparado. Pra Rewaça me conquistar e quebrar meu coração. Vamos lá. Ai, ai, essa mulher, cara. Ah, não. Se o Jimin... Meu Deus. O Jimin. Jimin surtou, né? Meu Deus do céu. Olha a presença dela. Olha a presença dela. Perfeita, cara. Perfeita. Meu Deus. Nossa, como ela tava novinha aí. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Ela tá me olhando. Ela tá me olhando. Ela tá me olhando. Meu Deus, cara. Vou sair desse vídeo apaixonado. Que massa. Até os locais dela são sexys. E aí, ai, ai. Ah, eu, ai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL